Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para ver as novidades do mês de setembro no COVID. É setembro, né? Se você achar que eu estou com cara de acabada, desanimada ou qualquer outro ada, é porque eu tomei a vacina hoje e a Pfizer está tentando me imunizar, me deixando com um sono tão grande que eu não tinha nem o que fazer com ele. Então tá um pouco difícil assim, mas estamos aqui porque eu não vi nada, gente. Olha só, eu não vi na dica de nada, na dica hoje e eu tô muito ansiosa porque... Na verdade a única coisa que eu vi foi o fundo novo, né? Porque eu tive que entrar pra fazer o rally. Então eu vi o fundo novo e só. Mas eu não vi acessórios de cabelo, inclusive eu tava mexendo no Facebook e alguém postou um acessório de cabelo que era um hijab bem fechadinho. Então eu falei, nossa, é esse? Que bonito, era todo em tons beige, assim. E daí na verdade era uma pessoa que tinha feito, eu tinha me confundido. Então eu basicamente não tenho a melhor ideia de nada, porque eu arquivei o grupo da Casa de Moda, desculpa, gente. E agora eu não sei o que esperar. Eu estou ansiosa, só que eu peguei um spoiler do e-mail. Estava escrito, você vai querer essa coroa. Eu pensei, que mais uma coroa não é possível. Antes de começar, eu quero dizer que eu fiz um vídeo sobre o nível 100, só que eu não editei ele a tempo, sobre a ferramenta do Zoom. E daí eles excluíram a ferramenta de Zoom. Antes de eu postar o vídeo. Uma novidade que a gente queria muito! A gente queria, tipo, de imagem. pedir a todos os dias pra eles. Que é... Ah! Você está pensando que é o aumento dos valores e desafios? Porque eles estão injustos, eles ficaram obsoletos. Você está achando que é isso? É um Zoom! Eles deram pra gente um negócio meio a boca ainda falando que a gente queria muito. Não dá nem pra eu falar que foi por causa do feedback que eu dei no vídeo. Mas eles tiraram. Então eu gravei um vídeo à toa. Vamos lá que eu quero logo ver a tabela em si, o acessório, que eu estou ansiosa demais. E eu preciso desativar meu rali. Acho que eu não desativei ainda. Ai, já está aparecendo a tabela aqui! Cara, pior que quando eu vi aquele fundinho ali, meio... Meio anos 20 eu achei, né? Uma coisa meio vintage, assim. Desse tom, assim, com dourado e esse verde. Por quê? De escuro? Não sei muito bem defini-lo. Mas dá uma vibe bem melindrosa, né? Podemos dizer assim. Mas eu gostei, achei bonito. Eu gostei que, tipo, eles... Agora eles estão mudando bem. Tipo, eles colocaram um fundo. Um fundo diferente que eu gostei. E eles detalharam caixa por caixa, assim. Eu achei bonito. Ok, vamos ver aqui. Gente, é realmente uma coroa. E uma bem bizarra. Nossa! Nossa! Eu achei que, tipo, se fosse que fosse uma coroa, ia ser... Sei lá, uma coisa meio... Não sei, não tinha imaginado nada. Mas agora vendo aqui, é uma coroa bem sem graça, né? Na real, é uma coroa meio... É meio difícil de ser definida, cara. É uma coroa de guerreira... Soldado, lutadora dos anos medievais. Raw Iron, então, é tipo... É feito de ferro cru. Tipo, uma coisa bem, assim... R$2,700. Os prêmios aqui, R$17,400. Nem vou mencionar que já brinco aí em colar. E R$17,750. R$2,000. A bolsa média, a gente tem... Algumas coisinhas de R$500, R$600. Eu nunca tinha parado pra pensar que eu nunca dei muita moral pro preço dos itens. Eu sempre falei do visual deles, mas como na sua maioria, os prêmios que a gente tem aqui são feios. Eu deveria dar atenção ao valor deles, né? E eu nunca dou. Então, vou dar hoje. O maior que a gente viu até agora é o R$678. E as coisas estão tudo bem. Aqui, ó. R$790. Nossa, gente. Eu não sabia que era tão baixinho o valor, né? Toda vez que eu vejo isso, eu acho que no mínimo R$600, na real, tem um de R$500 ali. Tipo, um prêmio de R$500, sabe? Bolsa pequena, a gente tem um blazer. É, aqui não vale a pena ver os valores. Mas, tipo, olha como tá próximo da bolsa média. Tem essa separação, mas eu sinto que todos os prêmios da média poderiam estar facilmente na bolsa pequena. Porque eles não são tão caros, assim. Tipo, se a gente tem prêmio de, o quê? R$6.000? R$7.000 cada um. Por que que nas bolsas a gente não pode ter até R$1.000, sabe? Tipo, na bolsa média. Enfim, porque a gente subiu de nível muito rápido e não ia comprar coisas pra subir de nível, né? Mas eu tô só, assim, falando se eles gostassem da gente. Enfim. É. Aqui é tudo na base dos R$300, né? E eu tô achando feio. Tipo, não vi nada... Ah, aqui, ó. Feio. Não vi nada que me chamou, assim, muita atenção, muita... Opa, agora vi. Esse treco vai ser útil. O Army Millionaire é uma marca mais descensiva de chapéu. E as coisas deles são sempre usadas em flashbacks ou em alguma coisa. Fica a dica aí, irmãs. Vamos ver os aderecinhos. Dessa vez não vou esquecer nenhum lado. Vamos começar pelas costas, pra eu não esquecer das costinhas. Eu tô com um cabelo bem ruim pra ver isso. Mas a coruja... E essas asas verdes. Isso é bizarro, mas ok. Aí, o que que a gente tem de frente? Epa, que que é isso? É um negócio novo, né? Esse aqui, acho que não é novo. Mas esse aqui é. Que legal. Esse aqui também é novo. Se me proponê, eu acho que não é novo, né? Como é que tá? Uma coisa. Na mão. O que? Quer ver? Batom. Ah, o que que é isso mesmo? É de bater nos outros, né? É o da Viva Negra, não é? Notebook. Notebook. Não sei o que, isso é tudo diferente. Caderninho. Uma antena. Uma câmera. This diary, que já tava aqui. Já tava aqui. Negócio feio. Microfone. Uh, feio. Nossa, que negócio pequeno ainda pra ver. Legal, porque... Isso aqui. Poxa, mas não tem nada aqui pra combinar com esse acessório de cabelo ali. Tem nada, não? Oi, eu nem me liguei que cabelo era aquele. Depois eu vou olhar no meu e-mail. Nossa, gente, não. Ah, era o cabelo que eu tinha imaginado. Caramba, a minha memória foi muito boa agora. Aqui, ó. Uau, eu tenho todos. Nossa, nada fez essa sequência. 71, 73 e 74. Ridículo, mas vamos lá. A gente tem nível 5 aqui. E a gente tem dourado também. Eu não gosto do dourado. Não curto muito, não. Mas nível 5 e nível 50. Assim, eu entendo que são 100 níveis. É super difícil de você deixar todo mundo feliz, né? São 100 níveis. Mas daria pra separar melhor 100 dividido por 5, sei lá. Sei lá, sabe? Se vira, gente. Faz alguma coisa que todo mundo vai ficar feliz. E eu achei que é mais uma coroa desnecessária. Ela é bonita, diferente, ok? Mas ela é um pouquinho desnecessária. E eu acho que é bem triste o que eles fazem. Porque tem muitas pessoas novas no jogo. E eles não são um trabalho de, tipo, trazer diferentes... Diferentes, não. Trazer, talvez, uma leitura diferente de acessórios que já existam pra ajudar essas pessoas. Ah, porque esse aqui é uma leitura. Mas a gente teve uma coroa há pouco tempo, não teve? De qualquer jeito, tipo... Eu acho que esse não ia ajudar, mas... Um véu... Sabe? Coisas assim, de fato, iam ajudar as pessoas. Que acabaram de entrar no jogo. Quem acabou de entrar no jogo, comenta aí embaixo. Qual seria o acessório de cabelo que você quer muito. Que você sente muita falta e que o convite ainda não te deu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de deixar o seu comentário com a sua opinião sobre o que você achou da tabela nova desse mês. E de se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau.